Fala galera, aqui é o Lupe e hoje eu tô pra mais um vídeo de My Hero Academia The Strong Hero E hoje vai ser um vídeo de invocações, vídeo de invocações do Steam, acabou de se lançar o personagem no jogo Eu tenho invocações sobrando das últimas invocações que eu fiz no Aizawa Tenho 100 invocações pra garantir o personagem, mas tomara que eu consiga pegar ele em 60 invocações E não, 55 invocações? É 55, não é 45 não Então eu espero muito ter a sorte que eu tive no último vídeo Se vocês não viram, foi o vídeo invocando no Aizawa, que pelo amor de Deus, que sorte absurda E agora vamos ver o personagem novo e ver o evento que chegou também Que é um evento bem rapidinho, é assim só pra mostrar pra vocês o evento novo que tá no jogo Pra vocês fazerem, é bem simples e bem básico Então, bora lá pro vídeo Então, já que dentro do jogo a gente consegue ver o New Hero Event, o reivento do Steam Ele tá aqui em cima É só mostrar rapidinho aqui, esse evento que acabou de chegar Tem o Special Gift, que é as invocações que a gente vai fazer no Steam E eu consigo pegar essa aqui, hoje provavelmente Se eu tiver sorte, eu não pego, mas se eu não tiver sorte, daí eu vou pegar Se eu sigo invocações de tiro, daí a gente aproveita e faz também Temos esse evento novo aqui do Aoyama Oh, nome difícil, hein E ele é bem simples, todo dia tu vai ter quests, pontos pra fazer diariamente Pra você completar a missão Então tá aqui os pontos que eu já fiz hoje Bem simples, tu vai dar start aqui Tem uma missão no jogo que é parecida com isso, então eles só copiaram a missão Aí você vai pegando esses pontos aqui Eu tenho que me concentrar, mas é complicado Ó, cadê? Falar e me concentrar ao mesmo tempo, é bem complicado Então isso aqui vai adquirindo os pontos ali Tem 30 segundos pra você fazer o negócio E vai ter um que vai aparecer que vai aumentar o seu tempo Esse aqui ó, aumentou mais 5 segundos Tomar cuidado pra não coisar a bomba A bomba vai tirar os segundos Do evento, né Dos 20 que tu tem Cadê, ó Não apareceu mais nenhum pra aumentar Aí ó, quase terminando Ó, mais 10 segundos, isso aí Mais 10 segundos E não consegui pegar Então vai, 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 vai Aí ó, 5 segundos Boa Cadê? Vai vir mais um? Mais um de 10 segundos? Não, completei já aqui Fiz menos pontos que o de antes Mas Não importa Peguei aqui ó 20 hero coins Deixa eu ver dele Tá, já foi completado Tem um de amanhã Tem um cara que fez 1500 aqui Que meu Deus do céu Não consigo acreditar Pelo amor de Deus Então agora Novo herói Stay chegou No jogo Tem um videozinho aqui Mostrando ele Tem as skill Review Do personagem Tem o chakra Tutorial do personagem Meu inglês Filo do filho Maravilhoso Eu só vou mostrar Essa terceira parte aqui Que a gente consegue jogar com o personagem O resto eu vou fazer Eu vou mostrar Essa terceira parte Porque é muito mais livre Não tem missões pra fazer Pra completar ali O tutorial Eu não sei como o personagem Funciona no momento Eu vou ter que dar uma estudada nele Já dá pra ver que é um personagem Vai fazer bastante como E depois eu vou dar uma estudada nele E ver como que o personagem Funciona pra fazer um vídeo Também Pra fazer um PVP Fazer um Alguns conteúdos Sei lá Que o personagem Na minha opinião O personagem Tem um design muito top Ele é o personagem Tem um designer Muito, muito top Eu acho o personagem Muito, muito Eu quero pegar Muito personagem Também Já vamos completar aqui A lutinha Completamos a luta aqui Depois tem que ver certinho Como que o personagem funciona Como a gente consegue fazer os combos Direito com o personagem Da melhor forma Mas esse foi rapidinho O personagem Eu achei maravilhoso Lindo demais Aquele combo lá Que ele dá um monte de facada Assim Ele fica fazendo um combo absurdo Nossa senhora Maravilhoso E é um personagem Cara Lindo, lindo Então bora pra invocações Fazer a minha primeira Free do dia Rapidinho aqui Vamos ver o que a gente ganha Ver se a gente ganha Algo interessante Que eu acho bem difícil Eu só tenho quatro ali E É Um fragmento de Midori Tem suporte de casa Não tem invocação E vamos direto Pra invocação No Stain Então como de prática Dez primeiras E aquela Aquele desenho maravilhoso Que vocês sabem Eu manjo muito de desenho Então Vou fazer o Stain aqui Deixa eu imaginar aqui Stain Ele tem o rosto Esparadinho Aqui A orelha Isso Ele tem isso aqui Eu acho É isso aí Cara Que desenho maravilhoso Ele tem isso aqui Que o cabelo dele Tudo Meu Deus do céu Já começou Essa coisa maravilhosa Que desenho maravilhoso Cara Olha Aí O pescoço dele Aqui Aqui Ó Tem a A vinheta E Deixa eu ver Como que eu vou fazer Vou voltar pra cá Nesse caminho E aí Eu consigo fazer Nariz Ó Na linha dele E A boquinha Mas o Stain Não sorri Meu Deus do céu Olha O melhor Stain Que eu já desenhei Na minha vida E Ah cara Eu acho que eu não vou ter A mesma sorte Eu acho que eu não vou ter A mesma sorte Do mesmo vídeo Meu Deus Aquilo lá Foi sorte demais O vídeo do Aizawa Foi uma sorte Absurda Vamos lá Mais 10 invocações Agora pra não demorar Tanto no desenho Eu vou fazer Só o Stain Stain S de Stain Aqui ó S de Stain Vai 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 Um S de Stain Eu quero o Stain Ai Meu coração Ai Que dor no coração Toda vez que brilha Esse negócio Então Foram mais 10 invocações Agora vou fazer Mais 10 invocações Vou desenhar uma espada Espada do Stain Desenhar a espada Do Stain Aqui ó Ó Aqui Isso 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 Ó Congratulation Recruit Card Foi card Não foi isso Não Aí ó E Isso aí ó Meu Deus do céu Nossa Que espada Maravilhosa Coisa Ai Uraraca Meu coração Ai Ai Luz Uraraca Legal Vou upar mais Ela Provavelmente vai Para o SS É claro Que não vai Para o SS São só 30 flags Mais SS Vamos lá É 6 Stain Ó O cara já conseguiu pegar o Stain Eu tenho mais 10 invocações Vamos lá É O que que eu desenho agora Eu quero um personagem S Que é S E S De Stain Vai Ai Ai As invocações estão boas Estão vindo bastante personagem Ah Mas eu quero Nossa Achei que era o meu nome Ele tinha 3 personagens Bastante fragmento Bastante fragmento Foi bem interessante Deixa eu só Comprar aqui ó Para fazer completo Deixa eu ver Eu consigo comprar 7 Vai 7 mesmo Bora lá Para mim como Eu consigo fazer 10 invocações completas Cadê o que que eu faço Ó Vou fazer o cachecol aqui Do Stain Ó Stain Ó Outro cara Pegou o Stain Tomara que seja eu também Eu quero muito Stain É um personagem muito bonito Que cachecol horroroso É esse Olha o cachecol do Stain Só vou fazer o O olhinho ali da morte dele Ó Meu Deus do céu Que coisa horrorosa Desenhar de mouse Pelo amor de Deus Ai Uraraca Ah 53 invocações Ainda não veio Stain Vamos ver se a gente vai conseguir ele Mais uma invocação Eu acho que invocação Uma por uma É complicado né De conseguir o personagem Deve ser bem complicado Vai ó Uma Botar um S aqui Não foi Mais uma invocação Vai 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 S Quero S Stain Stain Ah Midori Midori Vamos lá Eu tenho quantas invocações Beleza Mais duas Vai Eu confio Confio Eu quero isso Vai Mais dez invocações Então foi Vamos lá Vamos lá É Deixa eu ver Vou escrever Stain Aqui Stain Nossa senhora Vai ser Ah Fazer uns cards Stain mesmo Tem o 7 Vamos ver se a gente ganha alguma coisa Interessante Nossa senhora Já achei que tinha ganhado um negócio Top Que nem a carta da Ezal Que veio do nada Veio Uma carta absurda De graça Vai ó Stain Vai Uma cartinha do Stain Vai Beleza Vá Ó Todo mundo pegando Cara ó Não Você pode Agora eu quero muito personagem Pelo amor de Deus Meu Deus Uma carta exclusiva do Stain Agora eu vou correr atrás De farmar um máximo de Hiroko Que é pra até o final da semana Nossa senhora Pra até o final da semana Do Stain Que ele vai estar no jogo Eu vou conseguir o personagem Não tem Não tem Aí ó S Nossa senhora Travou demais Mas eu já achei que era alguma coisa boa Mas aí Vai estrela Vai Beleza É linda demais Cara Muito estiloso Oi cara Fala o que tem que falar Então seria isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Das invocações que eu fiz Hoje eu não tive tanta sorte Comparada à sorte que eu tive no Eyesal Eu tô meio fã E tá bem complicado de falar Agradeço a todo mundo Que ficou até o final do vídeo Espero que vocês tenham gostado do conteúdo E é isso Falou É nóis E até a próxima Tá bom Tchau Tchau Se inscreva no canal.